Toda revolução industrial que aconteceu, ela contribuiu e muito para as revoluções da manutenção. Períodos de guerra, máquinas a vapor, tudo que foi chegando, o avião, a manutenção, teve que, poxa, inventar o avião, o negócio voo. Então, não posso fazer a manutenção de uma máquina que é do tamanho de uma casa, com essa espessura de aço, tem um quebra nunca, não posso fazer a mesma estratégia para esse tipo de equipamento, utilizar em um avião, porque eu não posso dar manutenção lá em cima, eu não posso trabalhar de forma corretiva. Então, tudo isso foi contribuindo para as evoluções da manutenção. E a manutenção, a gente começou com um período que a manutenção era puramente criativa, era quando começou a indústria. Nós saímos ali do artesanato, saímos ali da mão de obra simplesmente manual, começamos a trabalhar como meio mecanizado. Só que não tinha-se estudos, não tinha-se preparo, então era muito reativa, esperava-se acontecer algo para você ter uma reação. Essa era a manutenção de antigamente, de quando começou a indústria. Então, puramente corretiva, manutenção puramente corretiva. O que é a corretiva? Vocês estão cansados de saber, vocês que são de manutenção, é a indesejada corretiva, quebrou, quebra. Eu só vou trocar quando estragar. Lâmpada na minha casa, eu só vou trocar quando quero queimar. Então, é corretiva. Essa é a forma que eu vou trabalhar. Nessa época, equipamentos muito robustos, equipamentos muito grandes. Se você for pegar, eu acho que no curso de inspeção também tem isso. Eu coloco uma imagem de uma impressora antiga, impressora é quase o tamanho de um quarto. Então, era muito robusto, tem um monte de engrenagem, era muito complexo. Eu diria isso, não complexo robusto, complexo vai ficando depois. Com o passar do tempo, houve-se a necessidade de redução de custo. Perceberam que a manutenção fazia parte da composição do custo do produto final. Então, se a manutenção faz parte também do custo e do valor que eu vou colocar no meu produto final, e ela contribui também para a minha produção, que é produzindo, que eu diluo o meu custo de produção, quanto mais eu produzo, menor fica o meu custo de produção. Então, eu tenho que atuar nesse cara aqui de uma forma diferente. Eu não vou ficar esperando quebrar e parar a produção. Eu vou trabalhar de forma preventiva. Eu preciso ter mais produção, eu preciso produzir mais. Então, se eu perceber que isso aqui quebra de tanto tempo, eu vou atuar antes de quebrar, vou começar a programar essa parada para que eu consiga, então, ter um melhor aproveitamento do meu processo de produção. Depois nós chegamos numa fase 3, que começou a falar de preditiva, começou a falar de sistemas de gestão de manutenção, planejamento, mais programação, uma atenção maior em segurança do trabalho e meio ambiente, apesar que esse aqui foi só o início, porque se a gente for pegar aí umas imagens aí na década de 80, 70, a gente vê ainda muita, até hoje a gente vê, muita atividade sendo feita sem EPIs, sem procedimentos, mas aqui começou-se a ter uma atenção e também a inspeção sensitiva. Aqui já começou a inspecionar, mas aqui começou a ter técnicas mais apuradas, começou a pensar em instrumentos, começou a trazer um sistema de preditiva, então você começou a trazer mais tecnologia para a manutenção e chegamos na fase 4. O que é que a gente ainda está vivendo? Onde fala-se muito confiabilidade. Então eu deixei de pensar somente em disponibilidade e começo a pensar em confiabilidade. Por quê? Tem um exemplo muito legal, não sei se é esse que eu falei no curso, que fala, por exemplo, do carro de corrida. Você tem lá o carro de corrida de Fórmula 1. Aí você tem que dar 100 voltas para completar a corrida. Você está em primeiro lugar. Você completa 99 voltas, na última volta o seu carro quebra. Qual foi a disponibilidade? 99% é excelente. Mas e a confiabilidade? Você atingiu o objetivo? Não. Então eu não tive confiabilidade. Então hoje, a manutenção já tem uma visão de confiabilidade. Não é só dar disponibilidade, é só dar confiabilidade dos meus equipamentos no meu processo. E aí eu falo gestão de ativos, eu entro em manutenção proativa, tudo isso são conceitos de manutenção que a gente tem que começar a entender.